O Ministério Público foi investigado em 11 meses de administrador da SMT. Não há uma cruzação contra a minha pessoa, porque eu tenho conhecimento. Tenho muita tranquilidade no período que estive à frente, no breve período da FEMP da SMT, e trabalhei sempre com a equipe da SMT, cumprindo as determinações legais, os princípios que nos retenham a administração pública, e fazendo com economia, com eficiência, a aplicação dos recursos públicos, gerando resultado para a nossa cidade. Resultado esse foi sempre de conhecimento da cidade, razão das várias ações que vocês mesmos divulgavam à frente dos veículos de comunicação durante o período que estive lá. O senhor discorde então das informações do Ministério Público, da movimentação dos recursos, da aplicação dos recursos? Eu não discordo que eu não acredito que isso, que é o que eu sou interessado a fazer esse é o que o Instituto Goiânia. Com relação ao que foi dito no gabinete secretário, a limitação para gabinete secretário, eu asseguro que aquilo nunca foi destinado ao gabinete secretário. Foi lançado no portal da jurisparência da prefeitura, e aí eu não sei razão, porque não ia encargar o cargo da S&P, a ex-secretaria, o titular, essa atividade. O que existe são contratos que já vigoravam antes da minha chegada, que vigoraram depois, para fornecimento de pão com manteiga, leite, para os funcionários operacionais, para os que atendem os PAs, que são os pontos de atendimento descentralizados, para atender a qualidade de um café, um lanche, servidores da fiscalização, os operacionais da SEMACOB, os trabalhos nacionalizados, Haja visto que lá nós temos até três turnos de trabalho, para que o trabalhador possa ter um pão com leite e manteiga, nunca, na minha gestão, que eu fiz café da manhã para a SEMACOB. Como se dava a aplicação, então, dos recursos em outras áreas, como sinalização, fiscalização, o que é o sistema do grupo? O que questiona isso? Sempre com planejamento, entre os preceitos legais, com as atividades feitas de forma, com transparência. Sempre a licitação prévia, ordem de serviço específica, o serviço tem que ser realizado. No caso da sinalização, era prestado o serviço, emitido pelas empresas, um relatório fotográfico daquilo que foi feito, de acordo com a ordem de serviço, um atestado que informava a qualidade das ficas, isso era recebido pela gerência de sinalização e verificava se realmente conferia o que estava nas ruas. Atestava e assim seguia o trânsito normal, para que a gente pudesse, de fato, trabalhar sempre, buscando entender a nossa população. O bom aplicação do seu custo. Qual era o trâmite do dinheiro das multas? Esse dinheiro passava pela Secretaria de Finanças? Porque o Ministério Público alega que isso é ilegal, o dinheiro passar pela Secretaria de Finanças. Os recursos do município, na cidade de Goiânia, por força de uma lei complementar, aprovada pela Câmara Municipal de Goiânia no ano de 2014, são todos direcionados para uma conta centralizadora. E essa conta fica a cargo da Secretaria de Finanças, sempre que, na minha gestão, que foi solicitado os recursos para que a gente cumprisse com as obrigações contratadas, de acordo com os limites legais, observando os princípios funcionais, assim foi feito. Era uma cobrança sempre insistente para que a gente cumprisse os prazos para que o serviço pudesse ser sempre melhor a entrega à população. Bom, em relação, primeiro, à questão hoje dita pelo Ministério Público, que o dinheiro da aplicação da Secretaria de Finanças teria usado para cafezinho na SMT. Gostaria que o senhor trouxesse o seu posicionamento. Eu estive à frente da SMT durante um breve período de aproximadamente nove meses. Durante a minha passagem de lá, nós cumprimos os preceitos legais. A informação que eu tenho, até porque não sou parte na ação, é que foi lançado como despesas do gabinete do secretário. O portal da transparência ficava a cargo de uma outra secretaria, não a SMT. Na verdade, trata-se de despesas de manutenção. Despesas essas que têm previsão na portaria 407 do Donatran, que estabelece como devem ser gastos dos recursos recolhidos com multas. Para vocês terem uma ideia, os recursos provenientes de multas podem ser destinados até para alimentação de animais apreendidos. E naquele caso dos cafés da manhã, eu asseguro, enquanto estive à frente, nunca fiz café da manhã como secretário. Eram pães com manteiga e leite fornecido aos agentes de trânsito, aos servidores da semafórica, da sinalização, os operacionais, para que eles tivessem, como todo e qualquer trabalhador, essa condição de poder receber esse alimento no início da manhã, no meio da tarde, desempenhando as atividades com melhor qualidade. Esses pães, para vocês terem uma ideia, foram mencionados com um valor de R$ 5.000,00. Se nós pegarmos esse valor, dividirmos pelos dias úteis de um ano, em média 260, 265 dias, pelo número de servidores da SMT, que são 600, dá um gasto diário de aproximadamente R$ 0,70 por servidor, preço irrisório, como se diz, para uma utilidade que é direito de todo servidor ter direito a esse lanche. E no caso da SMT, fazer parte das atividades de comunicação, sempre licitados, cumprindo com as determinações legais, tendo as prestações de contas efetivas, como a utilização indevida dos recursos das multas recolhidas naquele processo, implicou-se no trateamento da SMT e até falta de combustível de atuação no momento? Não houve, durante a minha gestão, destinação de convocados recursos provenientes da aplicação de multas. Eu tenho convicção de sempre cumprir a lei. Agora, períodos anteriores e períodos posteriores, eu não posso responder. Estive à frente da SMT durante um breve período de nove meses. E sobre esse período, eu tenho a tranquilidade de dizer que não houve desvios recolhidos aplicados de razão na vinda. Ao contrário, usei-lo em cuidado para que sempre fossem aplicados, de acordo com as determinações legais, portaria o paciente do CERC do Senatran, que estabelece como devemos aplicar e dizer que não houve. Nove meses de que ano? Eu estive à frente, se não me falo a memória, do dia 3 ou 6 de junho de 2015 até 31 de março de 2016. 2015 foi o período investigado. Eu estive à frente seis meses. Eu precisava saber qual é essa destinação que foi dada. Eu não sou parte da ação, está certo? Quem é parte é o município. Então, não há, até o presente momento, tem que eu ter conhecimento, acusação contra a minha pessoa. Eu tenho a tranquilidade que junto com a equipe da SMT, trabalhamos sempre com o zelo, com a cuidade, cumprindo os princípios legais, como eu fiz ao longo da minha vida, em todas as secretarias que passei no início de Goiânia. Se a gente faz a avaliação do senhor, hoje não seria interessante voltar à secretaria, voltar a ser uma superintendência municipal de casa? Essa é uma avaliação que não tem bem pra mim, e sim aos atuais gestores que estão lá à frente, mas como a prefeitura municipal, tudo certo? O que há em relação à conta centralizadora? Isso é uma lei do Ministério Público. Aprovada no ano de 2014, no município de Goiânia, pela Câmara Municipal de Goiânia. Não dependia do secretário, seja durante a minha passagem, anteriormente ou posteriormente. caberia a nós, secretários, e durante a minha gestão e o FIS, a cobrança, sempre que haviam os processos licitados, com despesas realizadas, devidamente atestadas pelo custo, a emissão das ordens de pagamento, e o pleito junto à secretaria de finanças, os recursos. E assim foi feito, sempre com transparência, com o serviço prestatório de cidade. Na área de educação de Goiânia, para vocês terem uma ideia, só escolas que foram atendidas no ano de 2015, por mais de uma centena, não me falha mal, em 2017. Nós fizemos inúmeras, dezenas de gritos sistemáticos, campanhas sobre a Mais Bike, Menos Problemas, uma vez que tivemos a iniciativa de dar o pontapé inicial ao projeto cicloviário da cidade de Goiânia, da em especial, da Cicloparties e da Cicloparties. Tivemos a oportunidade de fazer aproximadamente 10 quilômetros de sinalização dessas vias, gerando segurança a um novo modal, o que hoje é a realidade da nossa cidade. O que é das contas? Ele ia com a conta centralizadora, como garantir que ele ia ser aplicado novamente na SMD? A gestão dessa conta centralizadora é de responsabilidade da Secretaria de Finanças. Os recursos que eram provenientes das mudas eram repassados ao município pelo DETRAN. Esses recursos, após o pagamento das mudas, caem nessa conta centralizadora. E a SMT, cumprindo os preceitos legais, fazer as solicitações de acordo com as áreas destinadas de sinalização, engenharia de trânsito, fiscalização e manutenção para que fosse realizado todo o procedimento legal e as despesas realizadas. Com relação ao que foi perguntado, não era da SMT do contrato de gestão do combustível, ele era um contrato geral da prefeitura, coordenado pela SMT. Está certo? Senhor presidente, o senhor entende que houve algum equívoco nessa ação do Ministério Público? De maneira alguma, toda a ação que busca apurar e saber a destinação dos recursos públicos é sempre bem vista. E isso é salutar para que a gente aprimore as instituições e tenha a sociedade a tranquilidade como os seus recursos estão sendo aplicados. Eu não tenho um reparo a fazer a sociedade. Eu não tenho um reparo a fazer a sociedade. Essas situações que estão sendo colocadas na Secretaria Municipal de Trânsito, falhas estruturais, de um sucateamento, isso tem trazido que tipo de desgaste para o senhor hoje à frente da presidência da Câmara? Enquanto a minha pessoa, nenhum. É preciso saber qual é esse sucateamento da frota. Todos sabemos que o município de Goiânia passa, como a maioria dos municípios brasileiros, o nosso estado, o nosso país, por uma severa crise econômica. Crise essa que afeta todas as áreas. Nós, durante o período que estiver à frente, priorizamos sempre a arrecadar, aplicar da melhor maneira possível os recursos arrecadados, de acordo com o estabelecimento da portaria do DENATRAN, que estabelece quais são os gastos permitidos. Manutenção, equipamentos com sinalização, engenharia de trânsito, educação de trânsito. É só questionar aos técnicos, que são de muita capacidade, de ter essas informações, e os dados, até que são públicos esses dados, que terá a apuração exata de tudo o que foi feito e como foi feito. Não apenas durante os nove meses que lá estive à frente, a frente aproximada de 29 meses, mas de todo o histórico da secretaria. Muito obrigado. O que você tem que passar uma ceia para investigar as regularidades da SMT? Como você vê essa ceia? Eu não conheço a ceia, até porque ela não foi apresentada. Então, não tenho o que fazer.